They said they wanted speed, they said they wanted power. Seja bem-vindo ao HeavyRap TV. Nós somos a HeavyRap e somos a única preparadora brasileira que é especializada em rondas. Trabalhamos exclusivamente com rondas. A gente vai mostrar um teste incrível para vocês agora. Não há como haver um teste que demonstre mais a realidade do que é receber um remapeamento na sua HR-V 1.5 Flex Turbo, dessas modelos 2023 acima, do que esse teste que será feito agora. Imagine você parar em algum lugar e de repente estaciona do seu lado uma HR-V que aparentemente é idêntica à sua. Ela não tem barulho diferente, ela está completamente idêntica à sua. E quando você acelerar, e essa HR-V que está com o Keytuner do seu lado acelerar, é o que você vai ver no vídeo daqui a pouco. Lembrando, se você quer ver mais vídeos sobre esse carro, saber quanto ganhou de potência, quanto ganhou de torque, ver detalhes do painel do carro em aceleração, basta que você vá na playlist aqui mesmo, a playlist da HR-V 2023 Turbo e você vai ter muitos outros vídeos para assistir. HeavyRap, como eu posso ser atendido? Faz o seguinte, vai lá no nosso site, que é o www.heavyrap.com.br e ao entrar, você vai ver um ícone de WhatsApp. Essa é a forma mais rápida de você obter uma resposta. Entre em contato com a gente através do WhatsApp e a gente vai explicar para você como é simples num processo de 30 minutos a uma hora você receber, então, a calibração da Keytuner na sua HR-V ou qualquer, praticamente qualquer modelo de Honda aí, dos modelos 2007 acima, tá? Então, entre lá no site, quiser falar com a gente, entender melhor como isso é feito, basta entrar lá no nosso site e fazer isso. Então, vamos lá, lembrando que, pessoal, a única diferença de um carro para o outro é o Refleche da Keytuner, que é feito aí com 30 minutos, com uma hora, tá? Vambora? Vamos lá para a aceleração e daqui a pouco eu volto. O endereço do pé é no porão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu falei para você? Você já imaginou essa situação? Você parado no seu carro original, esse carro anda bem original, ele anda muito bem original. Você está parado com esse carro e, de repente, estaciona um carro idêntico ao seu e ele faz isso na sua frente. Pois é, você pode ser o dono do carro da direita, o carro que fez isso com o carro original. Então, basta entrar em contato com a gente, é um processo extremamente simples. Processo que já fizemos mais de 3 mil rondas nesse processo de acesso remoto, onde você vai receber esse aparelho na sua casa e a gente vai fazer o seu carro ficar exatamente desse jeito. A diferença, de fato, é assustadora. Galera, obrigado por chegar até aqui com a gente e poder ver para a gente o teste mais real, de fato, de ganho de desempenho, que é comparar o carro original ao carro com somente adição da K-Tuner. Have a rapido K-Tuner, on the new power.